Eu estou aqui na Casai, vendo os pacientes, tem muitos pacientes que estão reclamando que querem ir embora, muito tempo estão aqui, então assim que a gente retornar na CESAI, a gente vai conversar com o coordenador, também muitos buracos, quando chove, cai muito água em cima da rede dos pacientes, então tem muitos pacientes que estão de água, ainda não estão fazendo, terminaram o tratamento, eles têm que retornar para a comunidade, então os pacientes muito tempo estão aqui. Então, pacientes reclamaram muito de comidas, que é mal feito, também a estrutura, tem muitos pacientes de alta, não estão conseguindo retornar para as suas comunidades, há também estrutura, quando chove, diz que a noite é ruim para os pacientes dormir, porque chove, mas que é fora, então a gente está vendo aqui, é preocupante e é lotado. Então, pacientes de alta, não estão conseguindo retornar para as suas comunidades, ou café, não estão conseguindo retornar para as suas comunidades de alta, não estão conseguindo retornar para as suas comunidades. Amém.